Vamos continuar, ontem eu falei sobre acautelaivos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. E eu expliquei, falei já de início sobre a palavra acautelaivos, falei sobre o disfarçados, os múltiplos disfarces, mas que tem uma caracterização de piedade, que é de ovelha para enganar, mas que por dentro são lobos roubadores. Mostrei como Jesus foi óbvio na lógica dele, dizendo, olha, é pelo fruto que você conhece, não é pelo argumento, não é pela doutrinação, não é pela performance, não é pelo palco, não é pelo púlpito, não é pela teatralidade, não é pela comunicabilidade de camelô, não é por nada disso, é pelo conteúdo e pelo conteúdo da vida, sobretudo, que qualifica um ensinador do evangelho, de acordo com Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, e como eu falei na semana passada, as principais qualificações são qualificações de natureza de caráter, caráter. Seja um bom marido, bom pai de família, tenha temperança, modéstia, não seja dado a nenhum tipo de alterador de consciência que tire a sobriedade do indivíduo, que tenha um casamento tranquilo e estável, seja marido de uma só mulher, não viva em promiscuidades nem de soluções, tenha um bom testemunho dos de fora, da sociedade, circundante, exterior, e uma quantidade enorme de coisas assim, de caráter, de qualidade, é isso que qualifica. E as qualificações que não são de caráter, são apenas aquelas, seja apto para ensinar, portanto, tenha boa comunicabilidade e carregue conteúdo o bastante para ensinar, portanto, seja uma pessoa treinada, treinada, tenha alguma experiência, tenha andado e visto e aprendido, não seja um menino arrogante, vaidoso, que entrou sem nenhuma moderação de pensamento, nenhum treinamento, nenhum discipulado, nenhum mestre, nenhum predecessor, ninguém a prestar contas, ninguém a conferir, a advertir, a exortar, a admoestar, a dizer ótimo e a dizer, ó, calma, por aqui nem tanto, modera para cá ou para lá. Essas são as qualificações de 1 Coríntios 3, desculpa, 1 Timóteo 3, e Paulo diz em 2 Timóteo, também no capítulo 3, de 2 Timóteo, que quando essas qualificações do chamado bispo, ou do pastor, ou do crente, porque aquela não é uma qualificação só para líder, é alguma coisa que deve habitar a alma, o coração, a postura, a prática de todo discípulo. Quando isso não é praticado, quando isso é negligenciado, ou mesmo como nos nossos dias e em várias outras gerações anteriores, quando isso é desprezado, o que surge é o que Paulo descreve em 2 Timóteo, no capítulo 3. O bispo se transforma no bicho, que é aquela figura, e Paulo está falando de bispo, pastor, apóstolo, líder, essas figuras que se tornam seres irreconhecíveis, monstrificáveis. Leia aí, está na sua mão, ou no seu celular. É só escrever no Google, 1 Coríntios 3, aí você lê a qualificação para o bem. Aí escreve, 2 Coríntios 3, aí você vê o que acontece quando você bota num lugar de preeminência de ensino, de pregação, de pastoreio, de qualquer que seja a posição de liderança, e a pessoa não tem qualificação de caráter, nem de consciência, nem de treinamento, ela surta, inevitavelmente surta, vira bicho, como está dito por Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3. Leia, é um choque. 1 Timóteo 3 e 2 Timóteo 3, parecem ser dois lados da mesma moeda. Quando você não leva em consideração a qualificação do caráter, e vai botando o camelô para virar bispo, apóstolo, pastor, superintendente, seja lá o que for, você está ordenando monstros. E como eu disse ontem, citando Oséias 4, 4, ele inicia com um líder, com um sacerdote, com um pastor, e vai dando configurações de perversidade, porque ele é um falso profeta, ao povo, que o assiste. Mas depois de um tempo, o próprio povo cai na corrupção daquilo. E assim como no início, como foi o sacerdote e o povo se tornou, depois de um tempo, conforme é o povo, o sacerdote se retroalimenta e continua, de modo que há um processo de retroalimentação perversa. É por isso que a inocência do crente da congregação termina depois de um tempo. Como eu disse ontem, ele pode chegar muito inocentezinho, ignorante, sem saber de nada, vai sendo enganado, roubado, expropriado, usurpado, estuprado espiritualmente. Mas depois de um tempo, ele vai virando cônjuge de malandro, vai começando a gostar, de apanhar, vai aprendendo, depois de ter apanhado muito, a bater nos outros, vai entrando no processo, vai crescendo na hierarquia da maldade. E daqui a pouco, ele já não tem mais nada de inocente, ele é cúmplice, como eu vi e vejo acontecer há meio século, com centenas e milhares de pessoas que de inocentes úteis se transformaram em pessoas que adquiriram e alimentaram uma determinada perversidade e perderam a isenção. Não são mais ignorantes e inocentes, são cúmplices e partícipes de tudo que seja mal. Bom, ontem eu dei o exemplo aqui dos frutos, pelos frutos os conhecereis, não tem como você ficar equivocado. Eu expliquei quais eram os frutos, é o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, justiça, verdade, generosidade, esses são os frutos que emanam de qualquer pessoa que conhece o Evangelho, que conhece Jesus, ele é assim. Não na performance de palco, ele é assim em casa, na cama, com os filhos, com a mulher, com todos os que tratam, no convívio, na gentileza, na busca de fazer as coisas da melhor maneira que seja possível, porém, tudo dentro do diapasão, tudo dentro do parâmetro, tudo dentro dos escopos do amor e produzindo o fruto do amor para o qual nós fomos escolhidos. Como eu também citei ontem, quando Jesus diz em João 15, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Vosso fruto permaneça. E o único fruto que permanece não é construir um templo que tem vida curta e acaba, depois assume um outro pastor lá que transforma aquilo numa coisa irreconhecível, O povo morre e o que um dia foi lindo, bonito, se transforma numa coisa horrorosa e irreconhecível. O fruto que não acaba não são as edificações físicas, não é o tamanho da congregação, não é a arrecadação desse grupo, não é a aparência que durante uma geração se criou, se apresentou, se performatizou a respeito. O fruto que não acaba é o amor que dura para sempre, que é a única chance, é o único fruto com chance de passar de uma geração para outra, de se transformar numa cultura com permanência, com continuidade, com perpetuidade, com durabilidade. Do contrário, é sempre experiência de verão, avivamento de três meses e que acaba logo e se transforma em confusão, como pelo amor de Deus. Você já viu isso muitas vezes para poder dizer que não sabia. eu, então, não tenho nem condição de dizer qualquer coisa, porque, pelo amor de Deus, eu já vi por muitas vidas muitas coisas e me cansei da maioria delas. Eu só tenho energia, chegando aos 70 anos, daqui a pouco, para aquilo que é bom. E eu não tenho energia para bobagem, para besteira, para fofoca, para isso, para aquilo, me inclua fora dessa definitivamente de toda e qualquer lista sua. Não tenho tempo para os raivosos, para os zangados, para os odiosos, para os odientos, para os que se dão ao trabalho de escrever palperrismos perversos e medíocres sobre a alma dos outros. Não tenho tempo. E você também não deveria ter, pelo amor de Deus. Falso profeta, a gente sabe como ele é. E se ele não ama? Ele pode ter todos os disfarces das aparências eclesiásticas, ministeriais, discursivas e acadêmicas. Ele é malzinho. É malzinho. Se ele não tem a mínima descrição em relação à alma do próximo, desculpe, ele é qualquer coisa menos um bom irmão. Muito menos um profeta de Deus. Ele está na categoria do falso profeta ou dos que estão namorando com a mentira. Então, no dia de ontem, nós concluímos dizendo assim, pois, por causa de toda essa lógica que eu expliquei no dia de ontem, explicando a simplicidade da narrativa de Jesus sem nenhuma complexificação, o verso 20 conclui dizendo assim, pois, por causa disso, por causa dessa lógica, por causa dessa advertência, por causa de tudo que eu ensinei a vocês até aqui, entendam que é pelos seus frutos. Fruto de vida, fruto de amor, fruto de intimidade, fruto na privacidade que a gente pode acessar, fruto na doçura que a gente pode compartilhar, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se as coisas que alguém apresenta no palco, no púlpito, na performance, na plasticidade da cara, do mascaramento, da hipocrisia, da hipocrisia, não se manifestaram ainda devidamente para você que deve estar com catarata espiritual sem enxergar as coisas com nitidez nem com clareza, Jesus prossegue do verso 21 ao verso 23, não deixando mais nenhuma dúvida. Se ficou alguma subjetividade na explicação de ontem sobre o fruto, não é a árvore que importa, é o fruto. A árvore, especialmente nos dias atuais, pode ser objeto de enxerto, de transformação genético-botânica, pode viver as anomalias e pode se tornar híbridos variados, pode ter cara de mangueira e produzir mandacaru. Hoje em dia a genética consegue fazer isso, nos dias de Jesus não. O fruto correspondia ao que a árvore era e eles faziam enxertos muito simples. Como a gente vê em Paulo, em Romanos no capítulo 11, já mencionando a tecnologia do enxerto para fazer uma oliveira brava, braba, tosca, que não tivesse a delicadeza de uma oliveira bem tratada, se abria um pedacinho nela e se fazia um enxerto e amarrava, para que ela tivesse a chance de se tornar frutuosa a partir da seiva nova e do ataviamento na figueira saudável e produtiva. É o máximo de hibridização que se chega e não é hibridização, é apenas fortalecimento e melhoramento de um ramo que de outra feita não daria o fruto pertinente. Está lá em Romanos 11 como ilustração para a gente que somos como oliveiras bravas, toscas, selvagens e fomos enxertados numa oliveira melhor de amor e de graça para produzirmos o fruto dessa nova seiva, se é que nos mantemos conectados a esse caule da verdade espiritual. Pois bem, com o falso profeta isso não acontece. Ele não tem vínculo, como Jesus diz, ele é um ramo cortado e lançado fora. Ele pretende dar fruto de si mesmo. Ele está desconectado da seiva, do caule original, mas ele tem a pretensão de frutuar por conta própria. Ele acha que ele decide por si mesmo quais são as coisas que vão definitivamente aparecer e que Deus vai validar embora seja tudo artificial. Seja uva de cera, maçã de cera, seja tudo feito em laboratório, não seja nada natural, nada verdadeiro, nada concreto. nada que alimente, nada que tenha semente, nada que se reproduza, nada que vá adiante. O dia de ontem foi simples e porém explícito. Quanto a não deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Agora a gente prossegue hoje com Jesus mostrando quais são as estratégias mais usadas mais usadas pelo falso profeta que está aí na tua cara que você segue, que você aperta o sininho, que você vai ver toda vez que diz fulano está no ar ao vivo, você corre lá para ouvir um monte de babuzeiras, de mentiras, de besteira. você que não conhece nada de coisa alguma, não leu o novo testamento, não se interessa pelos evangelhos, não conhece a mensagem de Jesus, você que se alguém disser em nome de Jesus já diz então deve ser verdade, podendo vir a partir daí a coisa mais louca, mais deslocada, mais completamente enganosa, mais totalmente estelionatária, mas se vier ungida, coberta, vestida, travestida, plastificada, com o nome de Jesus você já engole, como eu disse ontem, a largos e sorvos. Como diz o Salmo 73, falando do povo enganado pelos obreiros da iniquidade e que bebem do que eles servem e tomam a largos e sorvos, guti, 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 aí não tem ninguém que possa te ajudar, cara, ninguém que vá te ajudar nem te melhorar, não tem como a tua vida dar um salto de qualidade. Ontem eu respondi uma pergunta que veio na minha caixinha aqui no Instagram, no YouTube, em outras plataformas, de alguém dizendo eu faço tudo o que me mandam, mas a minha vida nunca muda. E eu dei uma resposta que é uma resposta à mesma pergunta que eu estou ouvindo há meio século. O que eu já encontrei de milhares e milhares e milhares de pastores e de pessoas e de mulheres de pastores e de gente de todo tipo em todos os lugares e no mundo inteiro. Em todos os países, em milhares de lugares, centenas de etnias, dezenas de línguas, as pessoas me dizendo a mesma coisa. Olha aqui, pastor, eu já fiz tudo o que a doutrina me ensinou, o que a igreja mandou, o que o sacerdote ensinou, o que o pastor recomendou. Eu obedeço todos os ditames, todos os preceitos e mais preceitos, regras e mais regras, faço tudo. Mas a minha vida continua vazia, oca, por que será que é assim? E você vai ver lá no meu Instagram, essa semana vai ser postada a resposta curta, porém direta. E no dia de hoje, eu vou, de certa forma, falar sobre isso de modo mais extenso. por que que você segue essas pessoas e a sua vida não muda? A única expectativa, como eu mencionei ontem, para você, ou as únicas são o dinheiro da teologia da prosperidade, que é o que vocês engolem, comem no cardápio dessa maldade, ou a teologia do domínio, vocês são complexados, tem complexo de inferioridade, querem fazer parte de uma torcida organizada, religiosa, que tem uma bancada enorme, que defina leis, que vote, isenção de impostos para igrejas, pastores, entidades, que transformem vocês em ayatolais superiores, pairando, como eminências pardas, acima da república, que não tem nada a ver com Jesus, que disse que o filho do homem não veio para receber isenção, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, quando perguntaram em Mateus 18, a gente vai ver adiante a Pedro, o vosso mestre paga o imposto? Pedro disse paga, foi falar com Jesus e Jesus disse, olha, o imposto está ali, vai lá e pega, paga por mim e por ti, e quando perguntaram de quem era a moeda, de quem é, a gente deve pagar imposto a César, Jesus pegou uma moeda e disse, de quem é essa cara aqui, de quem é esse rosto? Aí eles disseram, ah, é de César, eles disseram, então peguem essa pataca aqui e deem para César, é o que ele gosta, ele come isso, ele vive disso, e deem a Deus o que é de Deus, mas não me venham com essas perguntinhas apalhaçadas, querendo me testar, porque na realidade o meu reino não é deste mundo, eu não estou aqui para buscar esses favorecimentos, que acabaram nos corrompendo por completo nos últimos mil e setecentos anos, desde que o imperador Constantino corrompeu fundamentalmente o que restava de essência, apesar dos equívocos, mais de evangelho na igreja de Cristo, e aí a gente se tornou essa coisa, essa hidra, esse monstro, essa besta que emerge da terra, esse falso profeta que abençoa todos os sistemas políticos que lhes tragam favorecimentos, e que são sistemas alimentados pelos falsos profetas, como eu disse a vocês ontem, repito hoje, o único profeta do Velho Testamento que andou pela corte durante algum tempo, enquanto o rei era bom, que era o rei Ezequias, foi Isaías, mas não sem perseguição interna, não sem fogo amigo, Jeremias foi acusado de traidor, porque profetizou que Nabucodonosor ia levá-los para o cativeiro por causa do pecado deles, dos judeus, Ezequiel tinha origem sacerdotal, mas não conseguiu conviver com a religião sacerdotal, porque a palavra de Deus que lhe veio foi tão poderosa nas profecias que ele carregou que ele passou a ser odiado pela religião, e os demais profetas todos eram entes da marginalidade, concluindo com João Batista, onde esse ciclo se encerra de acordo com Jesus, porque você esperaria que fosse diferente, que um governo estivesse cheio de profetas verdadeiros. você viu Elias sendo servido nas cortes? Ou Eliseu? Você viu Samuel se servindo das cortes? Você viu Jesus na corte de Herodes, de Pilatos? Você viu o apóstolo Paulo nas cortes a não ser preso, ou sendo levado para a corte para dar um testemunho e ser aprisionado de novo? Nas cortes você só vê desde a antiguidade os falsos profetas. Mas eles cumprem um papel religioso fundamental nas cortes políticas desde os dias e os tempos mais primitivos da civilização humana, não apenas vinculadamente a Israel, mas a qualquer outra natureza arquetípica de religião. Você tem o cacique e você tem o pajé, você tem o líder religioso e você tem o líder secular do Estado e um beneficia o outro. É uma troca que não cessa, é uma arquetipia que está presente em Apocalipse 13 porque ela é durável, ela estava presente também no Império Romano onde o César era a besta que emergia do mar com poder sobre muitos e sobre todos e a religião do imperador o abençoava e já havia a profecia do apóstolo João dizendo que o próprio grupo do Evangelho de Jesus iria entrar num estado de apostasia e de perversão em que a besta que emerge do mar iria continuar a ser os sistemas políticos a grande Babilônia do mundo inteiro e a besta que emerge da terra iria ser o sistema político religioso que estaria travestido de Evangelho mas não passaria de uma meretriz enganosa. meu Deus estava tudo dito está tudo escrito não há por que ninguém se equivocar com nada a menos que você queira ser enganado como a maioria de vocês gosta e a verdade dita de maneira tão clara tão contundente tão blunt como eu falo aqui você não quer nem ouvir você se choca mas eu estou falando para seres humanos que tem um bom coração gente de boa vontade gente que quer o Evangelho gente que não desistiu gente que quer aprender gente que não quer nivelar por baixo gente que de fato quer viver segundo Deus em obediência ao Evangelho sem se deixarem enganar gente que quer fazer parte desses eleitos que são eleitos porque escolhem todo dia o lado melhor da vida são os eleitos porque escolhem e se esforçam como Jesus mandou em Lucas 13 por entrar pela porta estreita por escolher o melhor lado da vida todo dia de modo que eleito é quem escolhe bem e se torna eleito já era eleito para ser eleito para escolher a vida de um eleito e sem ter nenhum supremacismo sabendo que se é demonstra pelo fruto que dá e se não der fruto é porque não é e o resto é só conflito calvinista armeniano desprezível e feio nojento filosoficamente e teologicamente toscos toscos mas Jesus diz prosseguindo sobre os falsos profetas prosseguindo ao dizer é pelos seus frutos é pela vida é pelo que desabrocha como decorrência de amor na vida dessas pessoas que vocês vão conhecê-las e não se impressionem com dissimulações porque haverá muitos disfarces muitos nem todo mundo consegue conviver com a intimidade das pessoas que é onde o fruto artificial do palco do púlpito da performance dá lugar ao fruto real do espinho do espinheiro daquilo que é veneno e que faz mal e que geralmente quem prova é a mulher são os filhos são os da casa são os íntimos são os próximos é que sabem que é tudo mentira mas o grande público que só vê de luneta e à distância fica enganado porque quer ser enganado durante aquele tempo que eu disse mas chega uma hora em que termina inclusive pra você o prazo de validade já terminou o seu prazo de validade você agora se tornou cúmplice e preste atenção porque o destino do palco profeta acaba se transformando também no destino do seu cúmplice acomodado e mantenedor do engano e da mentira conforme muita gente que me vê e me ouve e faz todo dia o que é que Jesus diz do verso 21 em diante descrevendo os disfarces primeiro disfarce que não está presente em todos mas já foi o maior de todos os disfarces durante muito tempo era a alegação ortodoxa a ortodoxia que significa literalmente o reto caminho era como Jesus diz lá em apocalipse no capítulo 2 a igreja de Éfeso que diz olha a doutrina é boa vocês até que resistem algumas coisas malignas vocês tem até uma boa articulação ortodoxa mas eu tenho contra vocês que vocês não tem mais amor vocês vivem só da cara para fora e só do exterior isso nos bons tempos da igreja de Éfeso há dois mil anos antes do cristianismo estava já começando a se corromper a trocar doutrinação academicismo ortodoxia de declarações e de confissões em detrimento do amor que é o que valida tudo porque você pode ter a doutrina certa fazer as coisas certas ter a fé que remove montanhas ter as obras sociais chocantes que ajudam os pobres mas Paulo diz que se você não tiver amor e é Jesus quem diz isso também em Mateus 25 nada disso te aproveitará você é um latão você é um sino batendo você é só dor pro tímpano da alma é só isso que você é mas o primeiro disfarce é a ortodoxia como Jesus diz nem todo o que me diz e Jesus se coloca nesse lugar do juízo final ele não diz todo aquele que diz mas ele diz todo aquele que me diz portanto é um cara que diz Jesus tu és o Senhor só Jesus é o Senhor tem que declarar que Jesus é o Senhor quem não declara que Jesus é o Senhor está perdido eu declaro que Jesus é o Senhor declare comigo que Jesus é o Senhor dá uma aparência extraordinariamente forte mas não para Jesus para Jesus essa dissimulação não conta ele não leva a sério a tua ortodoxia nem o irmão dele Tiago nem os apóstolos Tiago diz mostra-me a tua ortodoxia sem obras sem fruto sem a prática do amor e dos filhos do amor e eu com a prática do meu amor com a prática das minhas obras calado em silêncio sem nenhuma confissão te demonstrarei a natureza e a qualidade da minha fé porque a fé sem fruto está morta assim como o corpo sem espírito está morto portanto não é possível não é possível nem vestido da imbecilidade mais dramaticamente aprofundada na cognitividade você não venha me dizer que não entendeu é Jesus que está dizendo nem todo o que me diz diz pra mim usando meu nome Senhor meu Senhor louvado seja o Senhor glória ao Senhor entrará no reino dos céus nem todo há uma quantidade enorme e à medida em que os anos passam prolifera a quantidade dos milhões que Jesus diz que me dizem Senhor Senhor mas que não vão entrar vão ficar de fora sem apelação aí você diz você está sendo radical Caio eu não cara eu não sou o herés o concessivo o liberal eu sou cheio de concessão de misericórdia de carinho de tudo para com aqueles para os quais Jesus manifestou amor concessividade compaixão e misericórdia e digo tudo o que Jesus disse para aqueles aos quais Jesus disse o que eu estou repetindo aqui que são hipócritas fariseus falsos profetas religiosos mentirosos disfarçados enganadores do povo cultuadores de mamão interessados na tua grana aproveitadores sedutores corruptores perversos inafeiçoados todos esses que estão descritos em 2 Timóteo 3 e que você chama de meu pastor meu bispo e meu apóstolo e agora perdeu o prazo de validade de validade de inocência você agora virou cúmplice minha filha meu filhinho cúmplice é Jesus que diz primeiro disfarce é esse é dizer senhor senhor mas nem todo o que fica me exaltando me chamando pelo nome sobejando meu nome cuspindo meu nome para todo lado alagando esses microfones com saliva do meu nome chega a cheirar mal a um metro de distância do hálito podre desses mentirosos entrará no reino dos céus mas tão somente aquele mas tão somente aquele mas tão somente aquele você entendeu você sabe o que significa em português mas tão somente aquele você sabe o que significa em português mas tão somente aquele significa mas tão somente aquele que faz que realiza que pratica que encarna que obedece a vontade a vontade do meu pai e a vontade do meu pai não vem por um profeta nem por uma profetisa nem por abrir a bíblia e botar o dedo num horoscopismo como se a bíblia fosse uma tábua de tarô a vontade do meu pai que está nos céus Jesus diz qual é é o que ele prega é o que Jesus ensina Jesus é quem ensina a vontade do pai que está nos céus a vontade do pai que está nos céus é o evangelho ele disse isso a todos incluindo a Maria e aos seus irmãos abre aí Marcos no capítulo 3 para você não achar que eu tenho um evangelho particular do qual eu tiro coisas que você desconhecia só porque você não conhece nada mas abre aí Marcos 3 quando Maria chega com os irmãos de Jesus dizendo vamos prendê-lo porque está louco perdeu o juízo Maria surtou com os irmãos de Jesus vamos prendê-se garoto não come não bebe não sei o que tal 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 fica só curando 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 expulsando demônios atendendo pessoas vamos prendê-lo ele perdeu o juízo aí foram de Nazaré até onde Jesus estava em Cafarnaum para prendê-lo e levá-lo para casa amarrado aí mandaram um recado chegaram lá a casa estava tão cheia onde Jesus estava ensinando que eles não conseguiram nem se esgueirar e entrar mas Maria do alto do poder maternal dela naquele momento de surto do qual ela veio a se arrepender infinitamente muitas vezes depois quando a ficha dela definitivamente caiu porque a ficha dela foi caindo devagar ela foi montando as coisas no coração até haver o apocalipse final a revelação final quando ela entendeu tudo mas não foi assim desde o princípio e a prova disso é Marcos 3 com os irmãos a mesma coisa e João diz no capítulo 7 que nem os irmãos dele criam nele por isso é que Jesus diz ninguém é profeta na sua própria casa nem entre os seus mas lá em Marcos 3 quando Maria chegou e mandou aquela ordem Jesus saiu para dizer sim mamãe o que tu queres meus irmãos queridos o que me aconselhais me dizei o que que ele fez quando veio o recado ele sabia o que estava acontecendo no coração deles a impertinência o surto o autoritarismo o sentimento de supremacismo de dominação de controle achando que o DNA dava controle sobre o gene de Deus em Cristo Jesus que pateticidade aí Jesus só olha em volta quando disseram a tua mãe está aí fora com os teus irmãos e ela quer que tu saias para falar com ela e com eles aí Jesus olhou no olho de cada pessoinha dentro da sala menino menina velho criança jovem moça todo mundo as dezenas apinhadas em volta dele e disse eis aqui a minha mãe apontando para uma senhorinha ou para todas as senhoras eis aqui as minhas irmãs para as moças eis aqui os meus irmãos para os jovens eis aqui a minha família porque minha mãe e meu irmão e minhas irmãs são apenas e todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus são esses que obedecem o evangelho se Jesus disse isso para Maria e para os irmãos dele imagina para esse bando de falsos profetas você espera o que? um tratamento diferente para essa mentira toda para esse surto todo para essa loucura toda para essa arrogância toda me inclua fora disso para sempre nem volte para me ouvir porque eu não vou relativizar o evangelho para agradar ninguém 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 primeiro disfarce a hipocrisia da ortodoxia de usar as palavras certas a palavra mágica é Jesus é o Senhor aí todo mundo diz caramuru caramuru e não quer nem saber o que se fala depois como Jesus é traído no resto da descrição da narrativa do ensino como se ensina o oposto a antítese o elemento contraditório a tudo quanto ele viveu ensinou e mandou viver e praticar como boa nova como evangelho para mim e para você que é a única coisa que me catapulta para a experiência da vida abundante segundo Cristo de Deus mas você fica só seguindo os que dizem Senhor Senhor e que não dão o fruto porque eles mesmos não provam o Senhor de Cristo são só obediências a usos e costumes do lado de fora é só performaticidade o coração está longe de Deus como eu disse a maioria desses são ateus os maiores ateus que eu já conheci são aqueles que dizem Senhor Senhor e são cínicos hipócritas indiferentes mentirosos o tempo todo produzindo aparência de fruto para fora e são seres de fato venenosos para o lado de dentro e você está aprendendo está perdendo o prazo da sua isenção está perdendo o prazo de validade você está mergulhando já numa atitude de cumplicidade e não haverá apelação depois não tem última instância você está aqui ouvindo na instância mais adequada a verdade do evangelho para você decidir ou escolher mas o primeiro disfarce o mais maligno é esse de vir carregado desse espírito de ortodoxia de palavras de construção e de declaração de esconderijos doutrinários e ortodoxos dentro o que você encontra é mentira como Jesus disse são sepulcros caiados por fora tudo pintadinho mas por dentro está cheio de rapina de putrefação é insuportável não dá para remover a pedra porque ninguém aguenta a expressão fétida do que dali exala segundo o grande disfarce é o disfarce de natureza sobrenatural é o apelo para a sobrenaturalidade é dizer olhe para mim eu sou diferente quando o cara não tem ortodoxia para apresentar e para atrás dela se esconder ele não tendo isso e cada dia menos gente que se esconde atrás da ortodoxia o despudor tomou conta generalizadamente da maioria então você ouve todas as heresias barbaridades negações mentiras invenções construções sobre jesus inacreditáveis faladas aí na internet vendidas até como cursos caríssimos que são adquiridos por vocês pagam pelo engano mas a falta de pudor foi reduzida a menos não sei quanto de tão negativo que é o despudoramento virou geral até em relação ao que antes era o pretexto ortodoxo ainda há aqueles que se escondem aí que se dissimulam aí mas a grande maioria se disfarça atrás do pretexto sobrenatural ou paranormal mal o da impressionalidade o da miraculosa atrás desses elementos é que a grande maioria que nos cerca provavelmente provavelmente 90 e tantos por cento dos que nos cercam se escondem atrás desses disfarces desses mascaramentos desses tapumes como diz Jesus no verso 22 muitos não é pouca gente não são muitos ele não diz alguns ele dá a entender que assim como a porta é largo o caminho é largo são muitos ele diz são muitos os que entram e são muitos os que fazem assim são muitos o difícil é achar gente diferente está cada vez mais difícil o fácil é encontrar essa loucura que está para todo lado em todas as esquinas o difícil é encontrar o oposto mas ele diz muitos naquele dia que não é ainda hoje hoje ainda é o tempo do engano o cara vai enganando engana um mês um ano dois anos dez anos vinte anos trinta anos eu vi gente que roubou que enganou que adulterou em série industrialmente que seduziu que mentiu que pedofilizou que fez de tudo que você não pode nem imaginar e eu não tenho nem tempo para descrever nos detalhes de tão nojento que é e que viveu sessenta anos naquela porcaria esses são os mais infelizes de todos os seres humanos eu fico grato quando eu vejo uma pessoa que começa a fazer essas coisas e é logo apanhada eu fico grato a Deus é sinal de que não são bastardos por inteiro porque é o evangelho que diz isso é o escritor de hebreus que diz isso que bem aventurado feliz é aquele que recebe a disciplina de Deus logo aquele para quem escreveu não leu o palco meu é um bem aventurado se receber essa disciplina e cair em si e fizer o loop de desenvolvimento da sua própria consciência e disser meu Deus o que eu estou fazendo da vida por que que eu entrei nessa de corromper o evangelho achando que não haveria consequências bem aventurados esses que não ficam muito tempo no processo e são logo disciplinados acachapados esmagados suficientemente para caírem em si e para se levantarem e para buscarem uma nova vida mas são poucos infelizmente a maioria fazem parte desses muitos que vão até aquele dia que vão a vida inteira enganando e sendo enganados como diz Paulo em 2 Timóteo no capítulo 3 nos versos 6 e 7 seguem enganando e sendo enganados enganando e sendo enganados até aquele dia aí chega aquele dia e aí o cara chega lá Senhor Senhor confissão de fé de Westminster credos defendi a fé me levantei contra os hereges fiz isso e fez aquilo e a única pergunta é a quem tu amaste a quem tu amaste de fato e de verdade tu não amaste nem os teus como Paulo diz aquele que não ama os seus aquele que não ama os imediatos é pior do que o pior incrédulo tem negado a fé e é pior do que o pior incrédulo aquele que não consegue nem amar os seus com aquele amor de DNA de gene no grego storge que é aquele amor de sangue nem isso eles conseguem de tão perversos que são naquele dia naquele dia você vai conhecer o significado daquele dia se você continuar vivendo um dia depois do outro do jeito que você está vivendo naquele dia onde dizer-me outra vez Jesus se põe como protagonista ouvinte dessa tentativa dissimuladora e disse com dissuasão que esses falsos profetas trarão a ele na perspectiva de desviar a justiça do reino de Deus naquele dia muitos hão de dizer-me outra vez ele se coloca no lugar eles virão com essa conversa para mim dizendo Senhor Senhor todo mundo chega bota lá na placa Jesus Cristo é o Senhor mas é só fachada dentro não tem nada de evangelho nada do Senhor e o de Cristo é só para fora naquele dia muitos me dirão Senhor Senhor meu Deus eu te amei eu te honrei eu te dizimei eu te fiz propostas eu estive presente eu odiei os que te odiavam eu fiz meus inimigos todos aqueles que não concordavam com a doutrina que eu ensinava por amor ao teu nome Senhor também porventura tu que és o Senhor não estás vendo a gente não estás olhando para nós porque nessa hora o corporativismo dos falsos profetas acontece é a bancada dos falsos profetas é a bancada dos mentirosos eles se unem eles andam em grupo eles se defendem até contra Deus até contra o juízo eles acham que um concílio deles pode mudar a vontade de Deus eles acham que o fisiologismo dos interesses perversos deles sendo uma maioria de acordo com os interesses malévolos que a maioria deles suplanta a vontade revelada de Deus que até o evangelho é relativizado pela maioria fisiológica e grupal e clubesca e perversa que eles representam e criam para representar os seus interesses mais malignos muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor ó Senhor quanta hipocrisia porventura não temos nós nosso grupo nossa doutrina nosso movimento nossa maioria nossas mega igrejas nosso ajuntamento nossa teologia do domínio nossa prosperidade nossas miraculosidades nossas campanhas de impressão nossas hipnoses nossas sugestões porventura porventura não temos nós usado todos os meios e recursos possíveis para aproximar a impressionabilidade divina da mente humana fraca porventura não temos nós profetizado em teu nome somos nós a nossa profecia o que a gente quer mas é em teu nome é o que a gente delibera mas é em teu nome é o que vai voltar como benefício supostamente para nós de modo imediato a gente faz isso em teu nome a profecia é nossa o nome é o teu mas tu já devias ficar feliz por nós estarmos usando o teu nome parece que estão fazendo um favor a Deus por mentirem em nome de Jesus trazendo as profecias das suas falsidades como são perversos meu Deus em teu nome também no teu nome nós expelimos demônios e os demônios saem e o nosso ministério cresce e a gente diz que nós somos poderosos em teu nome não tem ninguém como nós e é no teu nome que a gente expulsa demônios e a gente cobra por esses favores afinal de contas se não fôssemos nós continuaria todo mundo endemoninhado agora eles mudaram de categoria de endemoninhamento eles não estão mais endemoninhados com os demônios de uma determinada cultura assim pré-designada e ficaram endemoninhados dos espíritos malignos que habitam os nossos templos de mentira de engano de hipocrisia e de dissimulação que são inclusive de uma casta muito mais maligna e difícil de ser expulsa não tem casta pior do que a casta do espírito religioso do falso profeta enganoso esse é o pior tipo de demônio é o pior tipo de legião e que está presente habitando aí os grupos para todos os lados é demônio como Paulo disse eu não estou inventando é Paulo que dizem primeiro aos coríntios no capítulo 8 porventura no deserto os filhos de Israel nos sacrifícios que ofereceram ofereceram a Deus Paulo pergunta e responde em verdade eu vos digo que não foi a demônios que eles sacrificaram em nome de Deus no deserto foi a demônios que eles sacrificaram em nome de Deus no deserto agora você não quer entender o evangelho o novo testamento a mensagem dos apóstolos não quer entender mesmo e vai continuar engolindo juízo vai ficar empanzinado de juízo porque o teu prazo de validade está acabando se já não acabou minha filha meu filho em teu nome temos profetizado em teu nome expelimos demônio ficamos com os louros disso e é em teu nome que fazemos milagres é em teu nome a gente usa o teu nome o resto é sugestão é hipnose é o grupo assim como os demônios e eu assisto há anos e anos e anos quase nunca eu vejo um demônio ali eu só vejo histéricos sugestionados e alguns contratados pelo marketing desses grupos pra fazerem papel de endemoninhados e pararem na hora do intervalo comercial pra voltarem a possessão depois do intervalo do show que eles apresentam enganando você e você aplaude e continua e dá uma grana e merece se tornar cúmplice dessa maldade cada dia você tem menos desculpas e o milagre é fajuto é por isso que tem um monte de gente sincera que descreve de tudo que descreve de milagre descreve de qualquer intervenção sobrenatural descreve de tudo porque só vê mentirosos fajutas enganosos enganando o povo com as suas dissimulações fazem curso de hipnose de sugestão de massa de controle de mente eu conheço os professores deles e vocês são os cobaias até que chega a hora que depois de um tempo pela sétima vez eu repito o seu prazo de validade esgota e você de inocente útil vira cúmplice porventura em teu nome não fizemos milagres e você veja que eles tomam para eles mesmos todas as glórias dessas operações em teu nome nós temos profetizado a profecia deles quando calha de ter uma assembleia de idiotados eles fazem a festa com as sugestões com as quais eles insinuam a mente dessas pessoas eles expelem demônios ele diz nós expelimos o poder é deles o demônio é deles a artificialidade é deles o teatro é deles o palco é deles a mentira é deles e os milagres tem a mesma natureza de magia de falsificação de Simão o mágico de Elimas o mágico de Simão de Samaria são enganadores da mesma natureza só se tornaram muito mais sofisticados e numa quantidade industrializadamente distribuída pela terra inteira em nome de Jesus e do cristianismo e você está aí alimentando essa coisa inteira aí Jesus diz no verso 23 para a gente concluir no dia de hoje nessa sexta-feira então lhes direi explicitamente olha pra mim é Jesus falando olha pra mim tá me olhando é Jesus falando viu Caio é Jesus falando aqui ó nessa câmera pra cá meu amigo Caio querido teu botão deve estar preso aí dentro muito obrigado desprendeu o botão preste atenção no que ele diz então Jesus dizendo lhes direi explicitamente não é implicitamente não é gentilmente não é dissimuladamente não é pra que bom entendedor entenda não é na base de um pingo é letra não é explicitamente então vos direi explicitamente então direi a vocês que estão dizendo nós 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 você que é parte desse nós é pra você que ele fala você que é parte desse nós no plural na primeira pessoa do plural nós nós eles você que faz parte desse nós faz parte desse nó que é um nó górdio não desatável tá amarrado nisso como quem amarrou conforme Jesus disse lá em Cafarnaum uma pedra de moinho no pescoço nós vamos ver isso logo adiante Jesus disse era melhor pra vocês terem amarrado uma pedra de moinho de uma tonelada no pescoço e pulado aqui no meio do mar da galiléia era muito melhor se vocês tivessem tido a dignidade de um suicídio suicídio e se levantarão no juízo porque não aguentaram de remorso ou de dor e tomaram uma providência já que não estavam conseguindo parar com a sua malignidade se pararam em relação a ela mas vocês nem isso nem pra Judas escariotes vocês servem vocês vão até o fim ganando na perversidade Jesus disse seria tão melhor é Jesus falando se fosse eu dizendo já era fala de um herégeo mas mesmo sendo Jesus falando através da minha boca ainda é a fala de um herégeo porque Jesus não pode falar as verdades através de falar mentira na boca daqueles a quem vocês ungiram como seus profetas de mentiras prediletas e vá viver com esse juízo de verdade com testemunho do Espírito Santo no seu coração é com você que eu estou falando não é com ninguém ao seu lado exatamente com você que está no meio disso tudo então lhes direi então te direi explicitamente sem equívoco sem titubeio eu nunca te conheci eu não sei quem você é você pregava em meu nome você vive dizendo senhor senhor defendendo doutrinas ortodoxas botando pessoas nas fogueiras queimando exilando banindo jogando em ostracismo afastando dizendo que não merecem estar na sua congregação porque aí são só os santos são só os justos são só os que dizem senhor senhor mas não fazem a vontade do pai que está nos céus vocês são esses vocês que dizem em teu nome fazemos muitos quantos milagres Deus está honrando nosso ministério olha as multidões milhares e milhares e uma das provas da benção são os milhões e milhões em dinheiro são as compras as aquisições as fortunas em nome de Deus os privilégios adquiridos o que a gente consegue pela nossa pressão com nosso capital de voto com as nossas bancadas perversas com as nossas imposições tudo isso em teu nome senhor pra tua glória senhor a profecia a gente faz a gente ousa a gente declara eu profetizo tu não falaste nada com a gente mas a gente tem a coragem a gente tem a cara de pau de dizer eu profetizo nada se cumpre mas a gente continua mentindo em teu nome e só pelo fato de estarmos usando o teu nome tu já devia te sentires devedor pra conosco porque estamos divulgando o teu nome se não fôssemos nós quem divulgaria o teu nome mesmo com tanta mentira mesmo com tanta profecia falsa mesmo com nada se cumprindo pelo menos divulgamos o teu nome essa é a lógica dos malucos em teu nome que expelimos demônios são os nossos demônios as nossas castas treinadas por nós se manifestam na hora que a gente bate a mão e o condicionamento já está posto ou o ator já está contratado pra fazer esse papel de endemoninhado mas é em teu nome e milhares então ficam impressionados é em teu nome tu deverias nos favorecer a mesma coisa com milagres verdadeiros ou não mas o cara diz que levantou um bracinho aqui todo dia ele volta e diz que levantou de novo o mesmo bracinho ninguém é curado mas pelo menos eu divulgo o teu nome toda noite e dou a impressão para os incautos de que tu continuas vivo e operando os milagres em nosso meio portanto tu é que nos deves o favor de estarmos divulgando o teu nome do contrário quem é que falaria tão veementemente do teu nome ainda que mentindo a gente mente para tua glória ó Senhor portanto favorece-nos e não é possível que o juízo de Deus venha sobre nós depois da gente ser e fazer tanta publicidade marketing divulgação mentirosa do nome mágico de Jesus na terra é isso que você está recebendo é isso que você está seguindo é isso que você está praticando é exatamente isso ao que você se submete agora o preço quem paga sou eu e eu pago com todo prazer diante do Senhor que me julga me ver diante de quem eu sou e não tenho nada a esconder nem de ti nem de ninguém nada que eu não pudesse assumir quando eu quisesse eu só não ando nu porque eu tenho pudicícia mas não tenho nenhuma vergonha de nenhuma expressão da minha nudez humana não tem nem na tua presença nem na presença de ninguém e quem quer que se saiba meu amigo sabe que nem na presença deles eu tenho qualquer pudor quando eu sinto que passaram do limite eu digo a verdade e vivo com as consequências todo mundo sabe disso agora você vai continuar assim eu estou aqui com Jesus aberto falando claramente com a gente e você que decide vai continuar assim fala aqui comigo vai continuar assim é um dia antes que chegue aquele dia aquele dia inapelavelmente vai chegar e não vai ter a portinha do rato por enquanto tem sempre aquele buraquinho do rato para o cara passar nesse dia chamado hoje sabe aqueles buraquinhos de rato de desenho animado que o ratinho passa escapa para dentro da parede do mundo paralelo da casa desses dessas animações antigas tinha sempre um buraquinho para o ratinho continua ver um buraquinho para o ratinho se você entrar pelo buraquinho hoje arrependido quebrantado dizendo Deus me livre me salve do contrário o cara vai chegar o dia em que o buraquinho vai fechar na linguagem de Jesus chega o dia em que a porta fecha porta fecha e você fica de fora batendo e não adianta a argumentação como a gente viu ontem vai ficar de fora batendo e vai ter que viver com as consequências e o reino de Deus não é feito de uma grande multidão de uma maioria as testemunhas genuínas do evangelho Jesus chamou de pequenino rebanho ao qual meu pai agradou-se em dar o seu reino pequenino rebanho da porta estreita do caminho estreito das escolhas que são contra a cultura da maldade contemporânea e vigente é uma decisão de andar no fluxo de Cristo contra o fluxo da maldade prevalente inclusive e sobretudo essa ensinada mentirosamente em nome de Jesus como Jesus disse em meu nome como religião dissimulando encanando pervertendo como Jesus também disse criando dos enganados e tornando esses prosélitos duas vezes mais filhos do inferno do que aqueles que os iniciaram são guias cegos guiando os cegos o juízo não tarda vai chegar aquele dia ninguém sabe quando esse dia chega para nenhum de nós mas chega o dia inapelavelmente Senhor Jesus eu disse o que eu tinha que dizer e eu não preciso de dizer mais nada porque não há nada a ser criado acrescentado nem inventado nem tampouco diminuído nem tirado o que tu disseste é o que é e bem-aventurado é aquele que se dispõe a acolher a tua palavra para viver e fazer a tua vontade com simplicidade e pureza de coração e por favor salva-nos dessas miragens perversas que já foram inclusive naturalizadas pela maioria mas enquanto estamos nesse dia chamado hoje que é dia de salvação que é dia de oportunidade que é dia de luz que é dia de graça que é dia de chance permite que os olhos de alguns se abram e que as mudanças dramáticas poderosas vertiginosas alteradoras incomparáveis aconteçam no coração daquele que disser eu quero para mim eu quero parar de brincar de senhor senhor de profecia de demônio de milagre de diabo de religião de dinheiro de engano de doutrinação quero parar e quero viver a pureza mais simples e genuína do evangelho do reino de Deus como Jesus desejou que eu fosse não mais do que uma criança para entrar no reino dos céus é o que eu te imploro que de milagre aconteça em mim e aconteça em todos o que com verdade sincera estejam dizendo amém todos os que com verdade sincera estejam dizendo amém é o que eu te peço em teu nome Jesus amém e amém amém